Aqui ó, estou ao lado, ao lado do Hotel Vivar Estou trilhando nesse caminho aqui ó, esse caminho aqui de frente, você tá vendo Eu estou trilhando por ele, estava aqui na, estava ali ó, na beira-mar, agora pela manhã Sentindo a sensação daquele frio gostoso E agora estou voltando para a posada Recanto da Coruja Mas eu estou aqui agora nesse momento, ao lado do Hotel Vivar Ao outro lado fica uma resistência, a residência Praia do Coupe Que fica aqui a este lado Tudo isso aqui Isso aqui é a quadra de tênis Vôlei, basquete Tudo aqui Lá na frente mais tem Campo de areia Hotel Vivar Resort Hotel Vivar Porto de Galinha Tudo isso aqui ó É o Hotel Vivar Inclusive eu tenho até um irmão que trabalha Jardineiro Nesse hotel O seu nome se chama Isaac Lira É, mas lá na frente Tem um personagem lá do cabo Um vigia Um vigilante Cabo Arrochedo Cabo Aterre O Wilson Seu nome é Wilson Aqui também A gente se encontra também Aqui é onde trabalha também o nosso irmão E amigo Roberto Ele vai pegar agora pela manhã Né E o outro Tá largando E ele está pegando Mas é lindo Essa casa aqui ó A outra lá também é muito linda Casa linda, linda Estou no meio de uma teira Numa área verde Estou caminhando aqui Vê que abaixa um pouco a barriga Mas está aí O Hotel Vivar Muito lindo Muito bonito Muito verde E tem vários amigos Que trabalham aqui Nesse hotel Gente boa Tem Tavares Que trabalha também a noite Aqui de vigilante Mora No engenho Dourado Porque macaco é dourado Um desses dois engenhos Caba Rochedo Caba Dei Aí a presença Do Hotel Vivar Muito lindo Muito lindo Muito lindo Estou chegando aqui no estacionamento Do Hotel Vivar Uma beleza pura Uma beleza pura Estou quase chegando na Na porta da em que eu trabalho Que fica por trás do Vivar Tudo isso aí Está lotadinho Está 100% lotado Isso aí No seu tempo Só leva assim lotado Quando é 100% É 80% Quando é 100% É 70% E é Hotel muito bom Bonito Grande Muito lindo Estou chegando aqui já Perto do Vigilante Meu amigo O Wilson O senhor E ele Cabence O cara do cabo Cabo Rochedo Está aqui na frente Isso aqui É o Vigilante O Wilson Esse é o cabence Aqui É do cabo Cabo Rochedo Cabo Adei Outro varão ali Bom dia galera Tudo Cabo Adei Aqui Estamos trabalhando de noite Trabalho aqui Por trás do Vivar Numa posada Chamada Recanto da Coruja Ali está o meu carro vermelho Muito lindo Hotel Granda Que é Hotel Vivar